Bom dia galera, beleza? Agora são 7 horas da manhã de sexta-feira Eu vou mostrar pra vocês como é que é que eu faço Como que eu faço aqui antes de ir trabalhar, depois de trabalho E esse final de semana vai ser bem legal, que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Olha aí Bom galera, de manhã aqui eu não posso fazer muito barulho pra não acessar elas, né? Eu venho aqui, ó, no escuro mesmo Aí eu olho se tá todo mundo bem Quando ela fica num cantinho assim, ó Aí eu olho pra ver se ela tá dormindo, de boa De boa Tá vendo? Ó, todo mundo é de boa aqui Aí todo mundo é de boa, de boa Aí os bichinhos aqui, eles são assim Os gerbios, se ele vê movimentação, eles correm demais E eles tão com filhote Aí acaba deixando os filhotes pelo caminho Então eu nem vou ali Ó, tão picando o papel aqui Tá escuro porque eles tão dormindo Eu olho, tá todo mundo bem Se eu não esqueci de botar água Pra ninguém E ontem, que é o dia da limpeza Quinto e sexto Bom galera, agora eu vou trabalhar E... E... De tarde eu vou visitar um criador Porque eu vou pegar um outro casal de Red E aí eu vou estar mostrando pra vocês O casalzinho de Red Vou tormentar elas não Eles tão dormindo Né? Beleza? Até mais tarde Fala galera Beleza? É... Hoje de manhã a gente saiu Né? Mostrei pra vocês como eu faço E a galera me pergunta assim Ô Vânio, você trabalha com aves? Como é que é? Você vive de aves? Gente É... De 100% de criadores 8% vivem de aves Tá bom? É... O que acontece com as aves É a gente... É... Faz melhoração Faz um... Melhora o criatório, né? Melhora a alimentação Melhora a condição de gaiola Melhora... É... O plantel E ainda a gente tira do nosso bolso Muito Eu pelo menos tiro Né? E muita gente que eu conheço Tem muitos grupos Muitos criadores e a gente tira Eu trabalho com obra Ó Tá vendo? Assentamento aí de piso Pintura Né? Coloquei as mãos duras aqui Ó Trabalho com obra Tá certo? E é daqui que eu tiro o meu sustento E as aves é um hobby E... Um melhoramento aí Né? Pra sociedade Muita gente não concorda Mas é gente Melhora muito A sociedade Quando você tem Criação de animais Em casa Por quê? Porque você Foca em casa Esquece a natureza Deixa eles lá Livre E... Vivendo a vida deles Em paz Enquanto a gente fica com as aves domésticas Beleza? Mais tarde tem uma novidade aí Saindo daqui da obra Eu vou lá No criatório aí De ring neck Não sei se eles vão deixar Eu filmar lá Né? Não sei se ele vai deixar Eu filmar ele Não sei se ele tem vergonha Mas eu vou pedir Se ele deixar Eu vou mostrar lá pra vocês Os heads dele Beleza? E as aves Valeu! Bom galera Final de tarde Ó Ó Ficou tudo bonitão Ó Trabalho do cara Ó Tudo bonito Agora a gente vai É... Lá no criatório Lá, beleza? Vou ver se eles deixam a gente filmar Ó Máscara Alquim gel E... Flu E ainda vai ter mais coisas aí Esse vídeo vai sair no domingo Eu vou mostrar pra vocês Onde eu compro ração O que que eu compro Beleza? Fica aí É um bonito Isso aí simples Faz Depois que a gente criei assim É bem bonito Esse azulzinho aqui Ó É tudo red aqui, né? Tudo red Só em cima aqui não Só isso aí Esse tá sozinho? Esse é um ringue azul Azul turcheza E ele vem vinte Então não adianta por pra criar Ah, é igual a... Cabeça de ameixa? Demora? Demora Esse é filhote ou não? Esse é uma fêmea rubina Ah Eu vou levar Eu vou levar ela pra vida Ah, tá vendida Cara, eu nunca vi um ringue neck grande assim Eu já vi um, mas não tô grande assim não Essa casa é cortada Ah O cara queria tentar amassar Não me viu Eu fiz negócio com ele com o José Mas não amassa não, né? Agora que eu não amassa Não Não, ele foi quando era novo Ah, tá Não Saiu da paga um pouco, né? Ele veio vermelho Aqui só sai do quino Aqui tá do quino E aqui é um macho azul E a vida é azul, brinqueza Nossa, é bonito demais, cara E aqui, ó E é grande Aqui tem um aluno cinza, brinqueza Porra, também é novo também Mas ele é de 2019 Mas ele cria? Então esse é mais cógrito Pode ser quinto ou quinto não Eles não distraem esse ninho aqui? Oi? Eles não distraem não? Eles não cobram e tragam? É, eles tragam o ninho É, porque é o tamanho do Viu? Na boca do ninho tem 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 Ah, dia zero, né? É Porque senão Não dá nem piqueira, né? Ah, mas cobram Oi, que legal Minha esposa que é louca Pra ter um ringue neck Aí o O macho é o que tem É, o macho é o que tem A argolinha Nós estamos aqui Olha só o albino que não O albino que é O albino é o macho E como é É um minhaca, dois É azul, brinqueza E assim E agora o irmão também dele Só que os 2019 E a 2020 Caramba Pimenta? Agora esse casal de rédea é bonito, hein? Eu nunca vi essas cores. Fazinho laranja. Olha. Fazinho laranja, bumbino lá. Esse aqui, esse aqui, o bumbino lá, foi o... Foi o limite que... Ah, foi o limite? É, não. Mas ele que arrumou pra mim. O João Braque. É. Esse aqui do Rio de Janeiro. Que legal, cara. Olha. Bem bonito esse casal. Os rédeas começam agora, né? A criagem. O bumbino vem agora com o trompe. Mas dá pra mexer. Olha que bonito, né? Tem uma chinha ali, ó. O que é mais bonito. Tchau. Vamos lá. Bem legal. Vou pegar um macho desse aqui e essa fêmea aqui. Só o casal bonito. Isso que tem cabeça de ameixa, tem rosela. Bom dia aí galera, sabadão. Vocês viram ontem, a gente foi lá no criador. Compramos lá um casal de heads top. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Eu falei que ia mostrar que a gente tinha na casa de ração, comprar umas rações. Só que tava fechado. E eu liguei pra ela e ela me trouxe de carro. Então deu pra ir. Bom galera, esse é o casal, ó. Que top. Esses dois casais. Top demais, né? Esse é o palino azul aí, ó. É um macho. Eu achei muito lindo. E essa é a fêmea. Também é o palino. Eu só não sei se ela é pálido. É... Eu não manjo muito das mutações aí, né? Mas eu gostei muito desse casal. Top, né? Top demais. Fechar aqui. Vai chegar umas gaiolas maiores pra eles. Só tô esperando um cara terminar de fazer. Comprei algumas coisas, tá? Como sementes. Farinhada. É... Coisa pra fazer o ninho. Serraio pra ele colocar no ninho. É... Na verdade, vitamina amarela. E aí Day in, day out It's the same road We're walking down Same job, same town Cause we've been told that's the way out Day in, 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 day in